Programa Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Premium, diagnósticos por imagem. Houve uma mudança em relação ao conceito de ser idoso. Qual a incidência disso? Qual a repercussão em relação a políticas públicas de saúde, aos direitos do trabalhador? Sucesso na medicina significa o que? Diminuição de horário para atendimento em pronto-socorro? Aumento do número de pacientes? Memória? Choque na memória? O que significa isso? Nós vamos levar choque agora para melhorar a memória? Agora, no meu programa, nós vamos esclarecer todas essas dúvidas para você viver melhor. Oi, pessoal. Começa agora o programa Mania de Médico. Eu sou Estélio Leal Peçanha, médico, jornalista, autor do projeto desse programa, que já está há mais de cinco anos vagando em algumas TVs, transmitindo agora na TVR, para todo o interior paulista. E esse programa, você sabe, ele é dividido em três blocos. O primeiro é o Enfoco, que é destinado para aqueles assuntos especiais, que a gente pode ficar cinco, seis meses e até um ano. No ano passado, nós estávamos falando sobre cefaleia. Esse ano, nós estamos falando sobre doença de Alzheimer, sobre as demências, sobre a longevidade. O nosso assunto hoje, que nós vamos falar, diz respeito a isso mesmo, ao conceito de idoso. Quem que é idoso atualmente? O cara que tem 60 anos, ele é considerado velho? E o de 75? Então, nós vamos ver isso. Logo em seguida, nós temos o Fique Por Dentro, que são aqueles assuntos que você pede para mim por e-mail, por qualquer tipo de comunicação. E a maioria pediu para mim em consultórios, na rua, até por e-mails, um assunto muito interessante, que é o preço do sucesso na área de saúde. Qual a consequência disso? Você vai ver daqui a pouco. Logo em seguida, nós temos o Deu na Imprensa. O Deu na Imprensa é aquele bloco daqueles assuntos que saem em rádio, jornal e TV. E você gostaria que um jornalista médico, um médico com formação jornalística, comentasse o assunto? Não é só o fato de ser médico ou ser jornalista. É dar a versão médica de forma jornalística para que você entenda. É costumeiro a gente ver na televisão o pessoal, os telespectadores, o pessoal apresentador, da notícia de saúde, explorando a imagem médica. E eu sei que você gostaria que um médico desse a sua versão. E é isso que esse bloco tem como importância. Nosso assunto hoje, que saiu na revista Veja, é um choque na memória. Então tem muito a ver com o assunto básico do enfoco. Então nós começamos o programa com enfoco e dizendo o seguinte, o idoso, o conceito de idoso. Então primeiro nós precisamos dizer para você o seguinte, entre 2010 e 2050, nós vamos ter praticamente o triplo de idosos. Então principalmente quem está nascendo agora, vai ter lá 45, 50 anos, mais as que estão mais ou menos entre 40 e 50 anos. A verdade é o seguinte, vai triplicar o número de pessoas com mais de 60 anos. Qual a repercussão que vai ter isso em relação ao cotidiano dessas pessoas? Em primeiro lugar, economicamente, o país vai ter que se adaptar em termos principalmente de previdência, que o governo tenta fazer uma reforma em que a maioria não quer, é claro, ninguém quer perder o privilégio, mas nós sabemos que a situação economicamente vai entrar para uma linha sem volta em relação a como pagar todo mundo sobre a data que esse pessoal vai ter que se aposentar, se eles vão estar trabalhando ou não. A realidade é que a discussão ainda continua e não se chegou a um termo adequado. Outro aspecto a ser discutido é o seguinte, qual a definição que nós vamos ter? A pessoa que tiver agora, por exemplo, a pessoa que está com 60 anos pode ser considerada idoso? Isso era no tempo dos nossos avós. Não, a pessoa hoje que está com 60 anos, eu estou com 60 anos, entendeu? Está inteiro, está saudável, está jogando futebol, está economicamente ativo, o que era até uns 40 anos atrás, até 20 anos atrás, a pessoa que chegava aos 60 anos já estava aposentada, já estava aos pedaços. E nós sabemos que não funciona. Em pleno século XXI, nós redefinimos essa situação. Como é que nós redefinimos? A pessoa, por exemplo, que está com em torno de 75 anos de idade, é como se ela estivesse hoje com o quê? Com 50 anos de idade. Então você vê que os parâmetros mudaram. E por que mudaram? Mudaram porque nós evoluímos em termos de informação de vida saudável, de alimentação. Nós mudamos em relação ao nosso tratamento médico. A medicina evoluiu dando condições para que nós cheguemos à idade avançada, se é que 60, 70 anos é a idade avançada, pelos parâmetros da Organização Mundial de Saúde. Não, não são. Mas eu volto a conversar com você logo em seguida. Fica aí. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. Dimete. A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Premium Diagnósticos por Imagem. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você. Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida, concertos e reformas, aluguel de vestidos para festa e muito mais. Ateliê Rosa Costureira, o cuidado certo com suas roupas. em dois endereços, Avenida Emílio Ribas, 651 Jardim Tijuco, em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457, no Jardim Anália Franco, São Paulo. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo, dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi, pessoal, estamos de volta. Nós estamos falando sobre o conceito do idoso. Nós falamos que entre 2010 e 2050, nós vamos triplicar o número de idosos, de pessoas com mais de 60 anos. Lembrando sempre o seguinte, em alguns lugares do mundo, Japão, Inglaterra, Estados Unidos, já tem, você pode, você já deve ter visto no Fantástico, em reportagem, pessoas com 90 anos, velhinhas e tudo, aqueles passeios, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, eles são uma terceira força lá, política que mandam. Em contrapartida, a grande pergunta que se faz, e aqui no Brasil? Aqui no Brasil, meu amigo, nós temos um problema sério. É um problema de que nós não temos políticas públicas voltadas para isso. Na verdade, aqui no Brasil, não temos política nenhuma de planejamento em relação ao futuro, tanto da pessoa hoje, que tem 20 anos, quanto da pessoa que tem, dessa realidade, que tem 60 anos. a começar pelo fato que o governo, ele cria, se tem, por exemplo, a casa do idoso, mas ele não coloca um geriatra lá. Ele diz que pode, é muito melhor para ele dizer, tem um local para você levar o idoso e deixar lá, mas ele não tem uma política de fazer com que essas pessoas se exercitem, que tem um geriatra para cuidar dessas pessoas, não tem um profissional para avaliar que grau essa pessoa está de consciência. Nós sabemos que quanto mais a idade vai passando, nós temos uma deterioração cerebral. partindo da premissa de que a pessoa está se cuidando, de que forma? Essa pessoa não bebeu demais, essa pessoa não fumou, essa pessoa tinha atividades físicas, nós estamos considerando isso, é uma pessoa que está chegando aos 60, 70 anos inteiros. O normal, geralmente, que a gente vê é a pessoa, os nossos avós, uns 65, 80 anos, com artrite reumatoide, obeso, sem controle de peso, sem controle de pressão arterial, sem controle de colesterol, e essas pessoas aos pedaços. Então, nós estamos partindo dois tipos de idosos. primeiro, aquele que já chegou aos pedaços, e o segundo, que chegou estável. Aí você pergunta para mim, como é que seria, por que essas pessoas estão vivendo mais, estão chegando? Isso é fácil. Em primeiro lugar, porque, como eu já tinha dito, por informações médicas. Vacinas, e que é sempre bom deixar claro que você tem que levar o seu idoso, o seu pai, de mais de 60 anos, para tomar as vacinas contra a gripe. Toda a programação que o governo faz, tem que levar. E por que eu estou dizendo isso? Porque na Europa, tem um movimento de alguns imbecis, que não tem nada a ver com ciência, dizendo que não é bom tomar vacina, que a vacina o cara consegue pegar. O cara toma vacina de gripe, dois dias depois está com a gripe do mesmo jeito. Besteira. O vírus é atenuado, o vírus é morto. Ele só vai provocar uma reação de anticorpos no idoso. Outra coisa que sempre deixar claro é que você precisa entender que deve pressionar a levar o seu pai de mais de 60 anos para regularmente levá-lo até o posto de saúde para passar em uma consulta com o clínico geral ou o geriátrico. Seria melhor isso, né? Para que ele fizesse exames de sangue, colesterol, triglicérides e tivesse uma cardeneta com todas essas informações. O governo fala há anos de fazer uma ficha médica eletrônica que eu ainda não vi em lugar nenhum. Só no setor privado, né? Para que esse indivíduo seja rastreado, para que esse indivíduo seja levado, orientado, educado para fazer atividade física. Por quê? Porque ele fazendo essa atividade física, pessoal, ele vai melhorar a condição cardiorrespiratória, vai melhorar a oxigenação do cérebro e ele vai ter uma melhora na qualidade do sono que nós vamos ver ainda hoje no programa a respeito disso, hein? Tá? Então, é importante você entender o seguinte, hoje já há uma mudança no que concerne a idade. Não é considerado mais velho aquele paciente que tem 60 anos, que tem 70. Pela Organização Mundial de Saúde, pela concepção, de 70 teria exatamente 50, que tem 60, teria 40. Tal a condição que ele se encontra. claro, partindo da premissa que esse indivíduo ele se cuida, que pratica esportes, etc. Tá bom, pessoal? Eu volto daqui a pouco com o Fique por Nento. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site o www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em Torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil. É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica de Med se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal agora nós estamos no bloco Fique por Dentro nosso assunto é preço do sucesso na área de saúde que história é essa doutor Estélio que eu saiba que o SUS está uma porcaria a gente vai no pronto-socorro demora quase duas três horas para ser atendido tá isso é o fracasso na saúde quando a gente fala em sucesso nós temos que falar em que? Primeiro lugar falar em equipes se você for levar em conta o pronto-socorro pronto-socorro pessoal é um problema sério e por que que o senhor está dizendo isso? Meu amigo porque eu fui dono de pronto-socorro fui diretor de pronto-socorro fui diretor e acionista minoritário é claro de um hospital de São Paulo e eu tive lá tem larga experiência primeiro que eu sou administrador hospitalar falar em pronto-socorro é uma desgraça então pode ter certeza que eu estou dizendo aqui eu sofri na carne a começar pelo seguinte você formar chamar médico para trabalhar em uma determinada equipe e ir em pronto-socorro qualquer que seja a cidade qualquer que seja o programa que você achar que é o mais interessante que é o mais genial você vai se defrontar com um problema com uma racinha primeira chamada médico médico é um bicho terrível que tem que ser muito bem cuidado com carinho entendeu? tem que ver um salário legal para ele principalmente do pronto-socorro por quê? porque você vai se defrontar esse médico vai ter que ter uma dedicação tal exclusiva para o pronto-socorro que ele não tem e por que ele não tem minha senhora? só deve estar perguntando é fácil de responder porque o salário é uma porcaria do médico as pessoas acham que médico ganha uma fortuna ganha nada ele ganha até bem pela responsabilidade mas dependendo médico de prefeitura do SUS ganha por plantão e é uma miséria para ele ficar ali e ele sofrer todo tipo de agravo a personalidade dele a alma dele a começar pelo seguinte fato que a senhora não sabe chama-se infraestrutura de trabalho a maioria dos médicos vão para pronto-socorro que não tem nenhuma condição de trabalho primeiro o laboratório demora você depende do laboratório e não pode repassar isso para o paciente a vontade que eu tinha quando eu trabalhava em pronto-socorro eu chefiava a equipe e dizer para os familiares meu amigo aprende a votar porque vai levar três horas e meia para chegar um bendito de um resultado de um exame algumas vezes a aparelhagem está quebrada nós temos que inventar temos que fazer tudo que a gente pode até milagre quando o aparelho de eletrocardiograma não está adequadamente a gente não confia e tem que ser realmente ali a que eu chamo de medicina de guerra para quem já trabalhou em pronto-socorro sabe isso você tem que examinar o doente se você não tem experiência adequada e não vem o resultado do exame o que acontece o doente seu vai morrer então você tem que decidir não bastasse isso como eu disse o salário é uma porcaria o tempo que ele tem que ficar de 12 horas não tem tempo de descansar não as vezes a gente deita em pronto-socorro deita em uma sala e vem sempre uma família o médico está dormindo está descansando 5 ou 10 minutos porque o cara está ali olha a tempo mas vamos supor uma coisa nós conseguimos o sucesso aí sabe o que acontece você treina toda a equipe você chama a moçada olha o salário é uma porcaria a infraestrutura é ruim aí a gente um traz o eletrocardiograma de casa a gente faz vaquinha e pronto o que acontece o dono do hospital o diretor do hospital aumenta o número de serviços aumenta o número de pacientes você está marcado vamos sair um pouquinho do pronto-socorro como eu disse para você pronto-socorro é uma desgraça se você acha que o seu pronto-socorro na sua cidade é ruim não tem jeito meu amigo ele é ruim porque falta condições técnicas para o cara trabalhar está entendendo agora vamos supor que deu certo deu certo o cara aumenta aí você fala meu amigo você aumentou o número de serviços vamos supor na neurologia na cardiologia o cara quer aumentar porque está tendo sucesso então vamos ter problema de novo eu sempre digo o seguinte se é por exemplo em ambulatorial eu falo para o paciente lamento muito por ter 60 70 pessoas aqui mas a culpa não é minha não doutor eu sei porque o dono do serviço resolveu aumentar então é só para você saber o lado ruim e o lado bom pessoal então eu volto para ver você daqui a pouco em outro bloco A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Você está assistindo Mania Dimédico Apoio Cultural Dimed A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você Com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas concertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira O Cuidado Certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Javariuna Oi pessoal estamos de volta aqui falando do preço do sucesso nós estamos falando primeiro falando de pronto-socorro pronto-socorro como eu disse para você é difícil para avaliar olha eu fui candidato a prefeito em uma determinada cidade as pessoas que estão assistindo e sempre as pessoas me falam doutor o senhor vai dar um jeito em pronto-socorro então deixar claro para vocês eu até vou cuidar do pronto-socorro nessa cidade que eu fui candidato a população pediu vamos terceirizar vamos terceirizar o pronto-socorro está pior do que estava antes pelo que eu estou sabendo então medicina pessoal não funciona assim a toque de caixa o cara pegando uma caneta trocando é o atual prefeito por mim medicina é complicado então eu já estou dizendo para você a começar por lidar com o médico se você não der condições de trabalho para o profissional médico primeiro ele não vai segundo lugar você tem que saber o seguinte poucos médicos gostam de trabalhar em pronto-socorro por que não gosta de trabalhar meu amigo porque tem que ser macho tem que ter colhões para estar no pronto-socorro motivo já disse para você na primeira parte tem que ter infraestrutura ah doutor mas o Aston o Aston tem dinheiro para caramba hospital particular tem dinheiro para caramba já serviço público municipal o cara deixa o médico a lá vão ter então esse médico que está no pronto-socorro não poderia ser por exemplo é aquele só com com dois três anos de formado o cara fica desesperado lá o cara precisa ter instrumentos de trabalho que um médico experiente poderia sobrepor a tudo isso aí vem a pergunta e o médico com experiência por exemplo eu tenho 34 anos de profissão se alguém me chamar para ir no pronto-socorro eu vou dizer que vou perguntar você bebeu você cheirou você fumou um canabizinho que é muito comum de dono de hospital entendeu você cheirou um pouquinho meu amigo ficou doido eu não quero ir para pronto-socorro vou lá o que para sofrer isso eu já sofri com os primeiros 15 anos de profissão você me chamar para ir para um hospital particular tipo hospital Albert Einstein hospital 9 de julho São Luís é outra história meu amigo aí você tem tomógrafo imagina no meu tempo não tinha tomógrafo a gente tinha que fazer tudo ali na vaga mesmo e quando a gente tem que quando a gente quer fazer o sucesso o cara aumenta o número de para não mandei vir a outra cidade pediu vaga mandei deixar vir os pacientes tudo aquilo que a gente conseguiu em treinamento é difícil por quê? eu acho que você está vendo uma imagem aí de pronto-socorro lotado para você ver como é que é para a coisa para o sucesso na saúde acontecer nós vamos falar daqui a pouco sobre um sistema da Toyota que está de montadora que está sendo usado na saúde você precisa ter a aprovação você precisa ter o comprometimento de toda uma diretoria para você fazer um serviço treinamento de médicos o que seria muito bom esses médicos teriam que ser treinados em hospitais de alto porte outra coisa fundamental que você não sabe também que eu vou revelar aqui olha eu vou revelar para você minha senhora se mexe aí acorda minha senhora você está dormindo acorda aí você aí para de coçar o nariz preste atenção o que você não sabe pessoal os médicos ficam desesperados em pronto-socorro porque não tem referência então se você vai em um determinado pronto-socorro de uma cidade você está com seu pai sentindo dor no peito olha só aí o médico lá craque treinado faz o eletrocardiograma ó é um infarto agudo do miocárdio você faz a medicação ali tira a dor do doente aí você diz para a senhora tem que ser transferido ah para onde doutor responsabilidade meu pai morreu mata o senhor e cabeludo ó quantas vezes eu vi isso minha senhora eu sou médico eu não sou dono do hospital não sou dono do SUS não processo o senhor o senhor que vai ter que se virar olha só como é que você vai trabalhar assim tem convênio minha senhora ficou louco doutor paga o NPS paga o seu salário entendeu minha senhora não tem para onde mandar quantos pacientes eu vi isso morrer dentro do meu pronto-socorro não tem para onde mandar agora comigo era diferente eu fazia aquele escândalo como eu atendia muita polícia eu chamava a polícia quantos pacientes loucamente eu fiz e botei entubado eu botei dentro de um carro da polícia e mandei a polícia levar não tinha jeito fazia loucura na minha época hoje nem quero chegar perto de um pronto-socorro e eu imagino que se algum dia eu estiver administrando uma cidade de novo eu vou ter que enfrentar o pronto-socorro só que com mais condições para você ter o sucesso em uma na área de saúde você precisa ter equipe comprometimento de médico isso significa dar condições de trabalho para esse médico salário de como para qualquer trabalhador caso contrário pode esquecer que não rola não vai ter sucesso obrigado pessoal eu volto daqui a pouco no Deu na Imprensa não saiam daí A Dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica Dimed se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde você está assistindo Mania de Médico apoio cultural Dimed a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site o www medicinaempauta.com.br lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo Música Especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade dos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariuna Música Oi pessoal começa agora o terceiro bloco do programa Mania de Médicos o Deu na Imprensa esse bloco para aqueles assuntos que saem em jornais rádio e televisão e você gostaria que o médico comentasse a nossa pauta hoje diz respeito a uma matéria que saiu de capa da revista Veja dizendo o seguinte um choque na memória que é inclusive a nossa pauta o que é isso? a revista diz que temos esperança agora para melhorar a memória eu quando vi aquilo estava no aeroporto voltando de uma outra cidade do Rio Grande do Sul eu vi aquilo eu falei o que é isso cara isso que é tão doido da hora para a noite os americanos descobriram então como é que foi esse trabalho ele alguns cientistas pegaram eletrodos colocaram no giro temporal tá cirurgicamente abriram a cabeça de paciente lá nos Estados Unidos é muito comum né o cara tá sem grana ele se oferece na universidade a legislação lá permite esse tipo de conduta ó você vai ganhar dois mil reais nós vamos abrir sua cabeça um doutor eles nem perguntam doutor eu vou morrer? você é corinthiano torce por corinthians não tem problema nós vamos tentar melhorar a sua vida entendeu dois mil reais e o cara assina um termo e o cara é operado e eles fizeram isso colocaram eletrodos no giro temporal tá e deram pequeno através de um um cara controlado através de equipamentos de eletroencefalograma digital para saber as ondas o quanto funcionava e perceber e fizeram um teste mandaram o indivíduo é falar repetir o nome de sete coisas entre frutas objetos e mandaram registrar e depois pediram para eles para fazer cálculo matemático após isso eles foram questionados quais eram as frutas que tinha sido solicitado para essa pessoa repetir saiba você que depois de quase duas horas 90% eles acertaram isso significa o seguinte 15% de melhora nesse tipo de condom o que que isso tudo significa né significa que eles chegaram a uma conclusão que existe no nosso sério ondas cerebrais lentas e em alguns momentos que a memória está boa tem um conjunto de ondas que está mais ativas então imagina então o seguinte que uma pessoa com 58 anos de idade 60 se tivesse um tratamento se isso se confirmar naturalmente isso não é tratamento isso é experimental né essa pessoa teria um cérebro de 38 anos atrás ele teria mais 15% mas doutor o que que o senhor quer dizer com isso eu quero dizer o seguinte você sabe quando a pessoa vai chegando com 60 anos com um processo de degeneração cerebral normal a pessoa começa a ter uns lapsos de memória tá então isso é natural agora quanto mais ele vai tendo vai ficando velho essa degeneração tende a aumentar dependendo de vários fatores mas o importante aqui é entender o seguinte esse esse processo mostrou que é muito importante agora a pergunta que muita gente tá fazendo pra mim aqui eu tô vendo aqui no monitor quais são as áreas doutor que as áreas da memória existem várias áreas o lobo temporal uma delas o hipocampo também uma delas o lobo frontal tá é preciso que você entenda que nós temos diversos tipos de mecanismo os olhos captam a informação né os nossos olhos veem os nossos ouvidos ouvem levam esse conjunto de captação de informações elas elas têm que ser processadas a forma de que vai processar essas informações e isso é muito importante que o paciente que a pessoa que tá me assistindo saiba o seguinte é muita gente vem para o médico aqui com a queixa de que doutor jovens doutor eu não tô conseguindo guardar nada tô com a memória única cara com 30 anos 20 anos 16 anos chega será que eu tô com Alzheimer fica aí que eu já volto eu vou esclarecer isso pra você tá bom A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica DIMED se superando a cada dia pra fazer o melhor pela sua saúde Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amique de Comunicação Premium Diagnósticos por Imagem Oi pessoal tô aqui pra convidar vocês pra visitar o meu site o www medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito pra você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo Especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jalgariuna Bom, então eu estava dizendo para vocês falando sobre que os olhos captam através da imagem o ouvido através do som e essas informações todas elas vão ser processadas e que muitas pessoas chegam para mim e dizem o seguinte doutor, eu tenho uma memória ruim doutor, eu estou com 18 anos não é possível eu estou com Alzheimer então é preciso que você que está em casa saiba que a memória é um... para ela ocorrer ela tem uma série de componentes de variáveis que o indivíduo precisa seguir quais elas doutor? então primeiro você tem que saber o seguinte não é só ah, eu tenho um cérebro privilegiado eu sou jovem por que que isso está acontecendo? está acontecendo em parte nos jovens a forma como ela é captada a informação qual o tipo de leitura que esse indivíduo está fazendo a forma que a pessoa está fosforilando uma parcela significativa dos pacientes que vai no consultório da gente diz o seguinte eu leio, leio e não aprendo claro esse indivíduo tem que ser investigado tem que ser feito tem que ser feito testes de investigação cognitiva como é que são esses testes de investigação cognitiva através de uma psicóloga ela vai usar uns testes em que vai ver a sua capacidade de aprender a sua idade mental muito importante tem gente que chega com 25, 31 mas tem uma mentalidade de 8 anos de idade tá é possível saber isso pessoas com extrema depressão com alteração de personalidade pessoas obesas pessoas que ficam sentadas o tempo todo cinegrafistas médicos engenheiros essas pessoas precisam entender o seguinte tem que levantar da cadeira tem que caminhar tem que dar uma volta por quê? porque foi visto através de estudos anatômicos que o hipocampo e o lobo temporal das pessoas que ficam muito tempo deitadas na cama sentadas médicos engenheiros cinegrafistas escritores se eles não caminharem eles não fortalecem o cérebro né outro fator importante que tem que ser comentado aqui pra você que está perguntando o senhor falou tudo isso mas como é que a gente pode ter uma capacidade cerebral melhor então vamos algumas dicas se exercitar você fazer exercícios aeróbico caminhada a academia brasileira de neurologia instituiu inclusive entre as suas diretrizes que o indivíduo tem que fazer em torno de mais de 150 minutos por semana de exercício físico melhoraria a capacidade cardiovascular melhor oxigenação do cérebro outro fator importante é você aprender outro idioma então você por exemplo está com 27 35 anos vai aprender espanhol você vai desenvolver maiores conexões cerebrais outro fator importante dormir bem então a privação do sono leva a uma diminuição do funcionamento do hipocampo que é o órgão responsável pelo armazenamento processamento da memória então a privação do sono é ruim agora em contrapartida também o seguinte você dormir demais também prejudica o cérebro o ato da memória olha que coisa interessante e qual o ideal doutor steve naturalmente isso varia de pessoa para pessoa a média é de em torno de 8 horas por dia estaria excelente eu sou sincero em dizer a minha quantidade de sono que me cabe muito bem é de 6 horas por noite é quanto eu durmo e me satisfaço muito bem claro de vez em quando eu também tenho uns lápis de memória faço algumas besteiras né um outro fator importante que deve ser comentado é a meditação você deve ficar como é que é essa meditação ah doutor para com isso quer dizer que eu vou ter que ir em um templo budista para meu amigo meditação que você pode fazer claro que o livro diz o seguinte você tem que ficar botar uma música verdade não você pode fazer de forma diferente não tenha mesmo nem eu tenho tempo pra isso né agora tenho tempo sim pra ficar uma meia hora parado em um campo na minha cama no meu sofá onde você quiser ouve uma musiquinha fica de olhos fechados é abre uma tela na sua cabeça aquilo que você quer precisa estudar põe lá naquela tela que isso funciona bem o seu cérebro trabalha de acordo tá bom bom pessoal então eu espero ter contado pra vocês ter dado algumas dicas a respeito disso essa técnica esse choque na memória essa estimulação cerebral ainda vai levar anos precisa saber se isso vai dar certo dentro da medicina lembrando sempre o seguinte funciona muito bem na doença de Parkinson que já está sendo feito pessoal muito obrigado pela audiência pelo pessoal que está assistindo no meu programa eu recebo pelo Face inúmeras manifestações de carinho então um abraço para todos vocês um abraço pessoal você assistiu mania de médico apoio cultural DIMED a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amique de comunicação premium diagnósticos por imagem A DIMED A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo DIMED www.medicinaempauta.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica de MED se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site é fácil é só digitar www.medicinaempauta.com.br O Ateliê Rosa Costureira é o lugar perfeito para você com atendimento diferenciado e especializado em roupas sob medida concertos e reformas aluguel de vestidos para festa e muito mais Ateliê Rosa Costureira o cuidado certo com suas roupas em dois endereços Avenida Emílio Ribas 651 Jardim Tijuco em Guarulhos e também Rua Professor Giuliani 457 no Jardim Anália Franco São Paulo Especializada em diagnóstico por imagem a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade com os exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariúna Você conhece a importância de doar sangue e medula Quando se doa sangue e medula não se está fazendo bem somente para o próximo mas também para si mesmo Doar sangue não dói é rápido e salva muitas vidas A quantidade de sangue retirada não afeta sua saúde porque a recuperação acontece imediatamente após a doação e é através do sangue que podem ser feitos os testes de aptidão para a doação de medula óssea Doe sangue ou medula Doe vida A vida de alguém pode estar em suas mãos ou em suas veias O que é o que é